Alô? Jesus? Ah, é o Senhor! Ah, Jesus! Eu tava esses dias muito ocupada, mas eu queria muito falar com o Senhor. Que bom que o Senhor ligou pra mim, Pai. Pai, eu sei que o Senhor tá ocupado, cuidando das criancinhas, das pessoas que estão no meio daquela guerra, sabe, Jesus? Mas eu queria falar com o Senhor, para o Senhor ajudar eles e te agradecer. Sim, Pai, eu sei que tem dias que eu sou falha, mas eu sei que o Senhor me nos perdoa. Pai, te agradeço, sim, por as minhas bênçãos, pela minha saúde e também o Senhor tá cuidando de todos nós, livrando nós da fome, da peste, da guerra. Sim, Jesus, tô entendendo, Pai. Não vou deixar de falar com o Senhor todos os dias, não, nunca. Eu só não posso ligar todo dia para o Senhor, Pai, porque eu vou perturbar o Senhor se o Senhor tá cuidando de outras vidas por aí. Eu sei que a sua vida é de cuidado de nós, mas eu sou grata a Ti, viu, Jesus? Sim, Pai. Com certeza, Jesus, eu não vou deixar. Não, Paizinho. Sou grata, sim, Senhor. Sim, muita gratidão mesmo. Eu te agradeço, meu Pai, por me atender. Obrigada, Jesus. Eu te amo, Jesus. Sim, Senhor, tu é o meu pastor e nada me faltarás. Sim, te agradeço, Pai. Gratidão. Te amo. Eu te amo, Jesus. Eu sei que o Senhor me ama também. O Senhor cuida de nós. Sim, meu Pai. Sim, Jesus. Vou falar para todos nós aqui na Terra que o Senhor é o único salvador, tá? Gratidão, meu Pai. Te amo. Te amo, Jesus. Tá ok, meu Pai? Obrigada, Senhor. Gratidão mais uma vez. Te agradeço.